Estamos de volta com o Nordeste Acontece, e agora eu recebo aqui no estúdio o secretário estadual de tributação, André Horta. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Secretário André Horta, falar sobre repatriação, um termo que está na moda porque o governo federal já começa a montar frentes para buscar esses recursos e buscar impostos. O que a repatriação vai influenciar na arrecadação do Rio Grande do Norte? Olha, na repatriação foi esse acordo que foi feito de diversos países, o Brasil entrou nesse acordo e se vai dar conhecimento às autoridades brasileiras, no dia 1º de janeiro de 2017, de quanto tem depositado no exterior em diversas instituições financeiras. Então, com a repatriação, é uma possibilidade de, espontaneamente, os contribuintes regularizarem o nome da repatriação, o nome oficial, o regime especial de regularização cambial. Então, vai dar a oportunidade deles regularizarem esses depósitos que eles do exterior, que não estão declarados aqui no Brasil. Até hoje, já foram declarados R$ 13 bilhões em valores depositados no exterior. A Rádio Federal estima que R$ 25 bilhões sejam declarados até o dia 31 de outubro, que é o prazo máximo de declaração. Se R$ 25 bilhões for um número que se chegue, Ana, eu acho que o Rio Grande do Norte deve receber em torno de R$ 113 bilhões. Até hoje, que tem aí R$ 13 bilhões declarados, R$ 13 bilhões declarados, e o Rio Grande do Norte tem em torno de R$ 60 milhões. Secretário, é um valor muito aquém da própria crise financeira que está posta no Estado, senhora, e convive comigo. É verdade. Os Estados do Norte e Nordeste pediram muito mais. Para você ter ideia, o primeiro formato que os governadores entregaram ao governo federal foi uma ajuda de R$ 14 bilhões para todos esses 17 estados do Norte e Nordeste. Isso daria para o Rio Grande do Norte R$ 700 milhões. Essa foi a primeira partilha de ajustes de contas que nós fizemos. Mas o que tem acontecido é que o governo federal tem desenhado determinados tipos de auxílio que estão excluindo dessa ajuda os estados do Norte e Nordeste. O Sul e o Sudeste foi contemplado naquele formato de ajuda de alívio de dívida. O Centro-Oeste, agora, com um pagamento que houve recentemente de fundo de exportação, então eles são estados muito exportadores, o Centro-Oeste, né? Então eles foram contemplados, bastante contemplados agora, semana passada, é isso. E os estados do Norte e Nordeste ainda estão aguardando, né? Uma intervenção federal para que se possa superar essa crise econômica. Secretário, a perspectiva do governo federal liberar aqueles recursos do empréstimo de R$ 850 milhões, de reais, essa liberação passa pelas negociações que estão e que estiveram em curso? Sem dúvida. O Rio Grande do Norte já fez toda a documentação, já entregou toda a documentação condizente, né? A próxima etapa é submeter a uma reunião do Conselho Monetário Nacional. Só que já teve duas reuniões do Conselho Monetário Nacional e o pedido continua lá no gabinete do ministro. E já se foi pedido mais de uma vez, diretamente, né? Para que fosse incluída na pauta, mas por dificuldades operacionais do governo, que está com muitas frentes de trabalho, segundo o Ministério, né? Isso até agora não foi incluído na pauta da CMN. Mas isso sendo, a cada dia 27 tem uma reunião, 26, 27 do mês, né? Tem reunião do CMN. Sendo incluído na pauta, isso já vem se liberar para o Rio Grande do Norte, entregar seus demonstrativos, né? E o empréstimo segue para o Banco do Brasil. Secretário André Horta, hoje a Secretaria Estadual do Planejamento divulgou um comunicado confirmando o pagamento daquelas pessoas, daqueles servidores que recebem mais de 5 mil reais. O comunicado do secretário Gustavo Nogueira, ele diz o seguinte, reconhece, claro, que o Estado só vai concluir no dia 29, mas diz que para o final do ano pode a situação ser mais aliviada com o próprio contexto de final de ano. E, obviamente, que ele coloca essa situação também na questão da tributação. Há como recompor, secretário, a partir dos tributos? Olha, o final do ano, sem dúvida, ela tem uma arrecadação muito mais representativa. E nós temos aí o dinheiro da repatriação, que eu não sei quanto vai ser agora em novembro. Eu vi a declaração do secretário do Planejamento, secretário Gustavo, né? E ele disse que deve dar uma arrefecida nesse quadro de esticamento de calendário que o governo do Rio Grande do Norte e o governo da maioria dos Estados brasileiros está fazendo. O que o governo está fazendo? O governo, à medida que a receita vai entrando, ele vai se fazendo pagamento. Os governos não estão nem declarando calendário de pagamento mais, porque quando você declara o calendário, você pode, a tributação, até dar entrada um pouco antes. Se a receita entrar e surpreender em algum momento, isso pode ser pago logo. Então, tão somente está entrando a receita, o governo está efetuando os pagamentos. E é isso que a gente vai conviver até haver uma recuperação efetiva da economia. O senhor está otimista com essa recuperação secretária e para quando? Alguns analistas apontam que é uma recuperação que virá só no segundo semestre de 2017. E o secretário de tributação, André Horta, qual a perspectiva dele? Eu vou mudar o discurso, Ana, que ano passado, no primeiro semestre, a gente fez algumas previsões aqui que no segundo semestre, talvez, a economia decolasse. O que foi que saiu no primeiro semestre, logo depois que a gente conversou em fevereiro? Saiu um pacote que restringiu o crédito e já vinha caindo a economia, com o crédito restrito, terminou a economia se restringindo ainda mais e ficando ainda menor. A gente não está com um pacote de restrição de crédito tão forte quanto aquele do Levi ano passado. Há mais espaço para isso. Não o espaço que a PEC 241 está dando. Não é essa questão, não vamos tornar mais complexa a discussão. O que eu estou lhe dizendo é que nesse fim de ano, e o que foi tomado pelo governo aí, nós estamos em condições menos restritas do que para o ano passado. É possível recuperar milagrosamente as arrecadações federais, estaduais, agora de uma hora para outra? Não. Isso é recuperação lenta. A questão é qual vai ser essa velocidade em que se vai haver a retomada. Porque, havendo a velocidade da retomada, vai acontecer que os calendários dos estados vão começar devagar a ir recuando. E, quando for possível, ficar os pagamentos em dias. Secretário, essa retomada começa pelo consumo ou pelo emprego? Ah, os dois. A gente teve um excelente resultado de arrecadação em agosto e setembro, própria, arrecadação própria. E, quando eu falo de arrecadação própria, um excelente resultado, eu preciso, ao mesmo tempo, dizer, arrecadação própria não é o dinheiro do Estado. O dinheiro do Estado são as receitas que o Estado dispõe todo mês. E as receitas que o Estado dispõe todo mês, vêm diminuindo mês a mês. Porque o Estado tem a arrecadação própria e a arrecadação de transferência do governo federal. A arrecadação de transferência está caindo em uma velocidade muito maior do que a recuperação própria das sinais positivos. Então, o que se vê no final do mês é a carteira mais vazia. Então, os resultados estão ainda precisando melhorar. Então, espero que daqui para o final do ano, nós tenhamos já um quadro onde já se enxerguem sinais positivos. Mas isso é de dezembro para janeiro. Secretário, a percepção que passa para o cidadão é de que o governo federal está insensível ao drama, ao clamor do nordestino. O senhor, como titulado da tributação, o senhor tem essa mesma percepção? Não só eu, eu preciso falar aqui pelos 17 secretários do norte e do nordeste. Os 17 secretários do norte e do nordeste se consideram injustiçados nesse formato de ajuda federal que se está dando no país. Nós não fomos incluídos até agora na ajuda federal. Em nada na ajuda federal. Nos foram, inclusive, tomadas certas decisões que nós pensávamos que nós iríamos vencer. Como, por exemplo, no caso da repatriação que tu mencionou há pouco, a repartição da multa. Se acenou que a multa que foi vetada, a redistribuição, que ela seria ressuscitada e seria também distribuída com os estados. E isso depois não caminhou. Então, é menos do que se pensava em nenhuma. Nós temos nada mais nada menos, Ana, do que sete sugestões de como ajudar o norte e o nordeste. Quer dizer, é só escolher uma delas. E os estados e os governadores não estavam se comprometendo com nenhuma delas. O governo mandou escolher uma oitava e essa oitava vem ajudar. Agora, vem ajudar no caixa. Vem ajudar no mesmo formato que ajudou os estados do sul e sudeste quando liberou a dívida. Vem ajudar no mesmo formato que ajudou os estados do centro-oeste quando pagou semana passada o FEX. Quando pagou 1,9 bilhão de FEX distribuindo, que somente fica 7 milhões para o Rio Grande do Norte. Então, é preciso uma ajuda, uma ajuda efetiva para que os estados do nordeste superem a crise. Porque a gente quer a isonomia. A gente quer até as mesmas condições de se recuperar da crise que os outros estados estão tendo. E nós não temos, não estamos tendo até aqui essa isonomia. É preciso ter uma briga, uma briga, se possível, legislativa, para que só caminhe as propostas quando nós, o norte e o nordeste, formos contemplados também. A gente conversou aqui no Nordeste Acontece com o secretário estadual de tributação, André Horta. Secretário, foi alegria em recebê-lo aqui. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com. Um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece vai ficando por aqui.